O governo, enquanto representantes do Estado e, nesse sentido, com uma obrigação de proteger os direitos humanos em geral e a liberdade de expressão e de imprensa em particular, eles, na visão dos organismos internacionais, deveriam ser os primeiros a fazer, a pôr em evidência e a importância do jornalismo para a proteção e promoção das democracias. Isso não quer dizer que casos específicos dentro do jornalismo não possam ser criticados, se essa nota disse algo que não é correto ou o que seja. O que, em geral, nós estamos dizendo, não só nesse relatório específico, mas em geral, é que o discurso de líderes políticos contra toda instituição jornalística, ou seja, toda imprensa é corrupta, toda imprensa é fake news, é que esse discurso tem colaborado para uma desconstrução da credibilidade do jornalismo como uma instituição relevante para as nossas democracias. No caso específico desse relatório, a hipótese que foi levantada pelos autores que analisaram esses protestos nos quais ocorreu violência em 65 países, é que é possível pensar numa associação entre a violência que ocorreu contra os jornalistas e o discurso genérico negativo e beligerante contra a imprensa. Agora, para que se comprove, outros tipos de investigação são necessários? Assim que, para resumir a resposta à sua pergunta, também é parte da liberdade de expressão que os governos ou que os governantes façam referências e críticas a casos específicos, com elementos específicos de matérias, etc., que eles possam julgar que tiveram erros. O problema está numa referência genérica a toda imprensa, como isso ou como aquilo, e isso não contribui em nada para o avanço da liberdade de expressão e para a liberdade de imprensa. Ao contrário, pode gerar problemas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto